Bem, parece que o vento me chama até Hunvi. É melhor contar a ela as boas novas. Rolo! Já voltou da Francia, então, mas que surpresa. A Lady Astrid está bem? Está sim. Tivemos umas semanas turbulentas quando voltamos, mas ela está firme e com a família. E eu estou procurando uma nova aventura. Se me lembro bem, você disse que eu acharia algo aqui com o seu clã. Isso mesmo. A sua presença é bastante necessária e muito bem-vinda. Acomode-se e em breve nós vamos navegar. Jinir, bem-vindo ao nosso lar. Que você encontre novos ventos aqui. Ventos que estufem suas velas até você atravessar o mundo. Vou fixar essa imagem na minha mente, Marca de Lobo. Estou feliz de estar a bordo. Boas-vindas, Bjorn. Que você encontre um novo lar aqui com o clã do corvo. Assim espero. E vou começar já. Ei, vô. Ei, vô. Ei, vô. Ei, vô. Basing, tem falado com o Sigurd? A gente conversa às vezes. Por quê? Você notou alguma mudança nele? Alguma perda de felicidade ou sentimentos? Ele me parece mais pensativo. Introspectivo. Pensativo? Acho que está subestimando. Ele fala como se ouvisse as vozes dos deuses cochichando ao seu ouvido. Vivemos em uma época estranha, Eivor. Com pessoas estranhas. Sigurd pode estar entre os abençoados. Mas quem pode afirmar isso? Pois é. Pretendi usar. Por favor, se acalmem. Huntby? O que é isso? Outra disputa, infelizmente. Com o Hulger causando tumulto de novo. Você pode cuidar do julgamento? Julgamentos são dever do Yao. Isso cabe ao Sigurd agora. Ele se nega a sair do quarto. Neste momento, você é o único nobre apto para isso. Eu não sei. Não é o meu lugar. Por favor. Só até Sigurd recuperar as forças. Tudo bem. Mais uma vez. Gudrun, Hulger, aproximem-se. Cada um vai apresentar seu lado e eu vou ouvir e dar a sentença com a maior celeridade possível. Gudrun, você pode falar. Eu fui roubada, Eivor. O que era meu foi desfigurado. Três dias atrás, notei a falta de parte do meu tecido de vela. Eu revirei o assentamento para procurar. Passando pela casa do Hulger, lá estava ele. Exposto para todos e o pior desfigurado. Com rabiscos e umas histórias bestas nele. Mentiras e calúnias! Silêncio, Hulger. Você conhece bem as regras deste julgamento. Bom, Gudrun, o que você fez quando encontrou o seu tecido de vela? Eu confrontei ele e exigi prata. Porque ninguém vai comprar um tecido com os rabiscos de tinta do Hulger, certo? Eu peço apenas para ser paga pelos bens que foram roubados de mim. Mas ele se nega. Então Hulger pegou uma coisa que era sua e a desfigurou. Agora você deseja ser paga por esse objeto. Eu entendi bem? Está correto. Hulger, o que você diz em sua defesa? Há poucos dias eu achei uma pilha de detritos mofados debaixo das docas e recuperei o que eu consegui. Eu queria usar como tela, entende? Para servir de veículo às minhas novas obras. O tecido estava em tal estado e tão escondido de vista que presumi ter sido descartado. Mercadoria abandonada. Entendo. Meus motivos foram honestos, hein, Vor? Um ladrão teria a audácia de ostentar o fruto do seu crime? Duvido. Eu peguei o que era lixo em decomposição. Mas cá está ela dizendo que roubei e desfigurei o que era dela. Que absurdo. O meu único crime foi ter dado uma vida nova e brilhante a algo feio e decrépito. Entendo. Você acha que Godrom está pedindo injustamente a devolução do que ela jogou fora? Isso. Exato. Tudo bem. Eu já ouviu bastante. Eu podia ter obtido algum lucro com aquele tecido. Holger me roubou esse ganho futuro. Aquilo ia para o lixo. E agora faz parte de algo maior. O que eu fiz no mínimo aumentou o valor dela. Você devia me agradecer. Ah, você vai ver como eu vou te agradecer. Quietos. Me deixem falar. Me deixem falar. Após deliberar com cuidado, fica claro que... O que é isso? O que está fazendo? Holger e Godrom estão em desacordo. Eu queria achar uma solução. Esse dever é meu e apenas meu, Eivor. Você sabe disso. Afaste-se. Você não estava aqui, irmão. E eu não queria te incomodar. Uma desculpa esqualida para a tamanha afronta. Deve ter sido bom. Você já terminou de cantar, caro escaldo? Meu iau. Como eu dizia. Pare! Basta! Eu já ouvi mais que o bastante para fazer meu julgamento. Desde que eu te conheço, Holger, você torna as palavras em mentiras. Você debilita a mente das crianças e ilude a mente dos homens. Eu fui tolerante com você por anos e anos. E em vez de se manter grato, submisso como Holger, o mentiroso, você afunda mais. Você se tornou Holger, o ladrão, roubando o sustento de uma mulher, sempre em nome de suas histórias estúpidas. E ao Sigurd, não. Isso não é... Eis a consequência das suas ações. Você pagará a Gudrun o valor de trinta tecidos de vela. Trinta vezes? Não brinque assim. Eu iria à falência, Sigurd. Eu tenho cara de quem prega peças, Holger. Pague a pena. Ou seja exilado. Grande, Al. Se me permite, eu só quero receber o valor de um único tecido. Rastro... Trinta vezes. Em prata! É minha decisão. Eivor, por favor. Isso não parece injusto? Sigurd, a punição deve ser proporcional ao crime. A sua sentença é cruel e injusta. Cruel e injusta? Oh, não. Seu raciocínio está às avessas. Eu sou a definição do que é justo e do que não é. Eu sou seu Yao. A fonte de todo o certo e errado. O senhor da justiça neste lugar. Sem hierarquia. Sem ordem. Sem uma cadeia de comando. A vida não subsiste. O caos reinará. Você compreende? Como meu irmão e Yao, você tem meu apoio, Sigurd. Mas diante de uma injustiça, eu tenho que me manifestar. Em toda a sua vida, você nunca aprendeu a segurar a língua, Eivor. Nem a se submeter a quem é mais sábio que você. A sentença está dada. Trinta vezes o valor do tecido de vela. Sem mais. Obrigado, senhor, por ter nos ouvido. Asegure-se que a sentença se cumpra exatamente como eu disse. Caso haja necessidade, não falhe em me chamar novamente. Você só buscou os seus direitos. Bom dia, meu amor. Sigurd? Me deixe em paz. Se é isso que quer. Você ficou fora por tanto tempo? Ficou preocupada? Claro que sim. Que viagem mais longa. Fez o que tinha que ser feito? Fiz, e estou ansioso para focar em problemas mais próximos de casa. Ótimo. Quero te agradecer pela sua decisão, Eivor. Por intervir quando Sigurd não o fez. Apesar do que aconteceu. Pobre homem. Nunca o vi sendo tão revoltado e imprudente. Você já tinha visto esse lado dele? Raras vezes. Houve momentos em que ele estava angustiado, preocupado, com medo. Mas nada nesse nível. Nunca. Jamais nesse nível. Vamos fazer o melhor por ele, enquanto cuidamos dos nossos. Somos a melhor esperança dele. Se não for tarde demais. Enquanto isso, seguimos em frente. Feito. Gorm está morto. O clã do filho de Kiotve foi eliminado desse mundo. Ótimo. Quero saber os detalhes da sua jornada até Vinlândia, quando tiver tempo. Um dia. O clã do filho de Kiotve... Quero ver o mapa da Aliança. 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 Vai, então acerta daqui aquela galinha pendurada Sem trapacear Precisaria de alguma técnica especial para acertar aquela galinha Extraordinário! Técnica e pontaria de verdade! Foi na mosca! Bem colega, você pode contar conosco para dar uma ajuda contra o rei Constantine e os pictos bem pagos E obrigada por mostrar a esses brotos o que é técnica de pontaria Nos visite de novo E quanto ao resto de vocês, continuem treinando! O cansaço te pegou Um pequeno gesto para a causa deles Sem sorte, Nietzsche Um pequeno gesto para a gente Ogre Não dá a brindar aí. Não dá a brindar. 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 Suni. Não dá a brindar. Me mostra. Não dá a brindar. 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 Abra as asas, Suni. A CIDADE NO BRASIL Eu nunca vou entender isso. É uma queda feia. Tenho que andar com cuidado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Merda. Tu puta que ia pra isso. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?